Saia de casa e venha aproveitar o feriado de Tiradentes com a gente! Vai ter muita diversão no complexo aquático, muita recriação para toda a família, refeições temáticas recheadas de variedades com sucos, cervejas e refrigerantes à vontade. Agora, para tudo para a grande atração da noite, nosso jantar show com a banda Perfeição, cover do Legião Urbana. Isso mesmo que vocês ouviram, é pura nostalgia! E calma que as grandes atrações não param por aí. Quando a noite chega, o vulcão entra em erupção, despertando também o enorme Peter Anodon que mora dentro dele, emocionando você e toda a sua família com seu belíssimo espetáculo. Não podendo faltar os nossos apartamentos, que são puro conforto e super aconchegante. Tudo isso em meio à natureza e em um dos melhores resorts do Brasil!